Tudo preparado? Podemos partir. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Vire à direita. Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda. Atenção! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. 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 Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Siga em frente. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Tchau. 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 Atenção, não trapace a velocidade mínima. 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 Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Finalmente chegamos. Atenção, não trapace a velocidade mínima. 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 Vire à esquerda. Vire à esquerda. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri